A camisa titular e reserva do Marrocos para a Copa do Mundo 2022 é lançada pela Puma. O manto faz referência ao modelo utilizado em 1998, estreia da seleção em Copas. Vamos conhecer? Mas antes, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse link em suas redes sociais. Foi oficialmente apresentada a nova camisa titular e reserva da seleção do Marrocos para a temporada 2022-2023, mais uma vez desenhada pela Puma para a disputa da Copa do Mundo. A camisa titular da seleção marroquina promete agradar os mais saudosistas, já que tem clara inspiração no modelo utilizado na Copa de 1998. Ela tem a cor vermelha como predominante e traz como destaque uma faixa horizontal verde no peito com contorno branco, que é interrompido no centro. A gola V e os punhos são verdes. O manto traz a tecnologia Ultra Wave, que é bem mais leve que o normal. A Puma estampa o felino em branco nas mangas e seu logo completo, com nome no centro do peito, enquanto o escudo da Federação Marroquina é colocado no lado esquerdo em sua versão atual padrão. Além disso, completa o uniforme para os jogos como o mandante do selecionado marroquino, calção verde e meiões vermelhos. Já a camisa reserva da seleção marroquina é a mais, abre aspas, diferente entre as lançadas pela Puma, já que a caixa padrão nos modelos é bem mais discreta. O manto tem a cor branca como predominante, com uma faixa vertical cinza centralizada e a caixa em forma de coroa, em cinza também, com a sigla do país no interior. A gola V e os punhos têm as cores verde e vermelha, na nuca é escrita o nome do país em verde na escrita islâmica. A Puma estampa o felino em verde nas mangas e seu logo completo, com nome, no centro do peito, enquanto que o escudo da Federação Marroquina é colocado abaixo em sua versão atual padrão. Além disso, completam o uniforme para os jogos como visitante do selecionado marroquino, calção e meiões brancos. Gostou das camisas da seleção de Marrocos para a temporada 2022-2023, assinada pela Puma? Compartilhe o link nas suas redes sociais, se inscreva em nosso canal e comente, a sua opinião é muito importante para nós. Até mais!